Fala galera, eu sou o Felipizão Margino e estamos aqui em mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou fazer uma entrega especial no Correio E é isso galera, eu tô aqui na Gol Roller, salve maninho Salve Bruno, Bruno lá atrás, esse aqui é o Vale, o Alisson, salve E eu tô aqui na loja né, e eu vou fazer uma entrega especial pra um inscrito aqui do canal E vocês vão me acompanhar patinando até o Correio Esse aqui ó, é uma entrega do Miguel Arcanjo, inscrito aqui no canal, sempre comenta, já tirei um rolê irado com ele Não vou falar a cidade, não vou falar mais coisa, porque senão eu tô falando da vida dos outros né Legal né, e é isso galera, eu tô aqui na Gol Roller, precisou da gente, golroller.com.br Nossa, tá só uma moto, ou chama no zap né, o Alisson, fala aí É isso aí, precisou do patins, só dá um toque Ó, o zap tá aí, então é isso mano, ó Então aqui, partiu, falou família Bip, bip Vale, tá um trânsito o bagulho Ah, o trânsito cara, pensa Pode ser assim, pê Vai, mano Mano, pra esse horário não é normal esse trânsito não, aconteceu alguma coisa E como eu tô com a caixa na mão, eu não vou acelerar não né galera, eu vou na manha E atrás tá até meu amigo de moto, vou na manha, ó Você é louco, você é Você é louco, você é É mano, o trânsito tá cabreiro cara, imagina ir de carro só pra entregar uma caixinha ali no correio Você é louco, segue Olha E aí E aí Que trânsito! Pode passar, pode passar! Dá uma acelerada aqui! Correio é pertinho da loja! É moleque! Cheguemos no correio! Cheguemos! É isso, Miguel Arcanjo, parceiro! Acabei de colocar a sua caixinha aqui no correio, uma entrega especial para o inscrito. E galera, lembrei de uma parada e já peço desculpas. Eu estou sem capacete. Para você fazer esse tipo de urbano, use o capacete, galera! Você pode ver nos meus últimos vídeos, o de terça mesmo, que foi patinando lá no estreito. Eu estou de capacete, indico, bato na cabeça. Agora que eu me dei conta, cara! Porque a mulher do correio falou para mim, nossa, Felipe, hoje você está sem capacete, você sempre está de capacete. Eu falei, nossa, eu estou sem capacete, cara! E é isso, galera! Foi uma entrega especial para o inscrito aqui do canal. E olha aí, galera, como funciona a engrenagem, como funcionam as coisas. Eu pego, faço os vídeos irados para vocês. E os inscritos vão lá e adquirem... Adquirem? Ou adquiram? Ou... Não sei como é que fala, mas compram na Go Roller Skate Shop, tá ligado? E isso afeta diretamente a mim, porque a Go Roller é uma patrocinadora aqui do canal. E a Go Roller me patrocina como patinador profissional de street. Ela banca as minhas paradas para eu seguir patinando, para eu seguir fazendo vídeo com vocês. Entendeu? Então, assim ó... Eu falo para vocês, vocês estão precisando de alguma coisa, galera? É... Compra na Go Roller, cara! Inclusive, sou eu que faço as entregas. É... Como eu já tinha feito a maioria das entregas de carro de manhã no outro correio, e saiu agora essa venda, eu levei de patins. Mas eu estou sempre levando, tá ligado? Os produtos. Até se você comprar as coisas na Go Roller, pode mandar lá. Fala, ó... Fala para o Zamba assinar, mandar um salve. Eu gravo um vídeo no Instagram, marcando que estou levando o produto de vocês. Demorou? E cara, está um trânsito e eu estou na contramão. Aí agora aquela patinada monstra até a loja, né? Não se esqueça, galera. Eu estou sem capacete. Foi viagem da minha cabeça, mas usei o capacete. Dei, dois. 3... 3... 6... 5... 6... 5... 6... 7... 8... 8... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faz que eu estou de frente com o carro. Eu vou mostrar para vocês essa parada, essa freada. O power stop paralelo. Então está aqui no card um vídeo de algumas dicas de como fazer esse movimento. Power stop paralelo. Então é isso. Como eu já falei, está aqui no card. Power stop paralelo. Aprende lá. Fechou. E cheguemos na Gol Roller. Chegamos. É nóis. Chegamos na hora da faxina. Chegamos na hora do que, Bruno? Da faxina da Gol Roller. Mano. Bem fino. Hora da faxina da Gol Roller. Falou, partiu. É isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Tchau. E aí